Para aí Rafa, para aí velho, não dá pra ver, peraí, tá tremendo muito cara, para aí Rafa, para aí, caralho velho Caralho velho, puto onde que tá agora pô, olha lá, olha lá Véi do céu, falei que eu tava vendo alguma coisa, lá do teu lado lá pô Nem quatro horas ainda velho, até nem falei só, eles vão tá pra Bauru ainda Olha isso velho, olha isso Ó teu puta, você não tem que ver onde o Zú vai buscar isso aqui velho Você não tá vendo nada aí Fih, você tem que ver aqui na máquina Ô Rafa, tá virando velho Puta que pariu velho Ah essa porra, essa bateria tá acabando bicho Caralho velho, tá descendo porra Peraí, para de ser medroso, caramba Puta que pariu bicho Tá tremendo pra caralho, bicho Deve ser caralho, eu vou saber bom Tchau Tchau Tchau